Na mocidade tive uma vida brilhante Agora vivo a sonhar com os companheiros Em sonho eu vejo Berlândia explodida Lá nas campinas quando pegam os pataneiros Ainda guardo o meu peço em um meirado E o velho laço do couro de um mateiro Minha viola pendurada sem beleza Tudo é tristeza para um velho boiadeiro Quantos pagodes que eu nascei lá nas pousadas Quantos catiras sapatei com os mineiros Quantos vestiços entregaram nos meus braços Hoje eu não faço o que fazem da primeira Quantas morenas que eu deixei apaixonadas Nas minhas viagens por este Brasil inteiro Hoje somente sou escravo da saudade Hoje somente sou escravo da saudade Trago no peito a marca da ingratidão A minha idade proibiram meus desejos Cruel saudade batiu meu coração Na mesma estrada que eu passava com molhada Hoje elas passava com molhada Hoje elas passam levadas por caminhão São as lembranças de um velho boiadeiro Que no passado já foi rei da profissão Hoje ela foi rei da profissão Hoje ela foi rei da profissão E a profissão Dizendo as lembranças de um velho boiadeiro Em contos do seu mundo Hoje é o seu agosto Eu não tenho nem a gravidade